E aí? Fala aí Depois pra cá, vá Vou começar agora E aí? E aí E aí Tá clenando chover Mas que a internet não sai não E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Maravilha. Ah, vou criar ainda. Vamos lá. Check shot não, hein? Pua, ferrou. Aí eu vou botar igual de vocês. Vou botar o check shot. Não, igual, igual não fica não. Não, pode. Eu vejo que é o gol nosso. Tem mais perto. Nada. Nada. Só tem até 8. Ele não fica igual não, cara. Do rapaz. Fica não. Então. Deixa a vacina link lá e fala que tá igual. Não. Vamos lá. Vamos lá. Vai. Vai. Não. Não dá pra botar a bola, né? Sim, depois que você tiver aqui dentro, você tem 7. Eu não consegui botar nada. Dá pra pôr os fins, sem espírito. Tá totalmente diferente do nosso. Eu acho que, Lu, depois da primeira missão, a gente consegue passar juntos. Ou até a primeira missão que nós faz juntos. Acho que pode fazer já. Eu acho que já foi fácil. Quando a gente estiver na passe, eu posso chamar. Vamos pra passe, Luke. Eu não passe. Eu vou marcar aqui. Marcou? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tensou, a gente segue. Tenta melhor. Vamos lá. 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 Nelg Olha o agente Não dá pra pegar, né? Por que tá travando? Tá travando Ah não Tá dando um lagzinho Entrem Apertura na indicação para verificar Tava travando Teste de arma inicial Atire os alvos Atire os alvos atagados Ah, sim, cara Não é sensível Teste de arma principal Se ficar travando na droga Do som, eu não vou conseguir entender O que o cara tá falando Não sei O que é a base nesse troço? A base tá lá na frente ainda Seu para- Ah, duas vezes triângulo Que isso, cara Por que tá travando esse... Essa droga Tá travando pra vocês verem Só pra mim Travando o que? O jogo? Aqui Uau Tudo Playstation Eu só tô fazendo Na live Que equipe já tá falando É? Possil Tá travando, hein? Ô, maravilha O meu não tá não O meu não há nenhuma Boas-vindas Boas-vindas agente Aqui é Louis Chang Comandante do setor nordeste Da division Ativamos você Porque o Brooklyn Está perigosamente instável O Isaac Nos informou Sobre o seu progresso Vá para os conselhos Mais próximos E receba o seu equipamento Maravilha Caralho ó tá travando enquanto ele tá andando tá beleza tá travando essa droga cara o som o que eu tenho cento e pouco eu deixo cento e pouco sem o mínimo né oitenta cem tá não fechou de cara e tá aqui Vai ser arma aqui, ó Não achei cara, não consigo pegar nada Entrando em uma área segura Ah, tô na área segura É pra vender armas aqui, ó Pra vender? É Acho que dava pra vender Aquelas que a gente desmontou Podia ter vendido Ainda não dá pra eu convidar o Luke, ó Mas eu tô vendo ele online Tá Tá Vai ter que entrar no QG Organização de partida Não, auto-organizar no QG Não, auto-organizar no QG Eu sou o Rick Valace E vocês, meus amigos Então você que é meu cliente Sabe que isso significa que você acertou a autonomia genética E é isso 5xK, gente Não, não Aí não Não Estamos perdendo toda essa área Os baderneiros estão vindo com tudo bem aqui Vai ter que ir na porta ali Coloque o seu pessoal aqui Vejo que chamaram mais alguém Agente Feilal Division, convocada junto com você Somos parte da segunda onda Eu não sei o que houve com a primeira Mas, infelizmente Ainda há muito a ser feito Não sabemos muita coisa E não podemos nos dar o luxo de perder Agora que Manhattan está isolado E o Brooklyn está em risco Pessoas como eu E você Somos o que sobrou na linha de frente Com alguma sorte Saberemos mais quando encontrarmos o comandante Mais sobre a situação Sobre quem transforma as ruas em zona de guerra Qualquer coisa que nos ajude a fazer nosso trabalho Agora se me permite Tenente Oficial Hazen e a equipe estão por dentro da situação Se quiser saber notícias, fale com ele Complete sua ativação no terminal Para habilitar o status operacional da Diretriz 51 E seu equipamento Maravilha Estou dentro da gente Identidade confirmada Equipamento Jade ativado Equipamento Jade ativado Enigglyação Comand volunteers Gracias por comunicar Paper Comandante Convidei o Luke A Dabeiン Comenteado O Luke S conosco Convidei o Luke Um... E aí Maravilha estamos só E aí E aí Graças a Deus está aqui a gente Nunca viu Brooklyn desse jeito Não dá nada fácil Eu vou ser seu ponto de contato Para as operações de emergência Tem que penar né cara Tem que penar né cara Marinhada Eu vou tá careca quando isso aqui acabar Soldado Um Ae Ponto pro contato Pronto Ei o que você precisa O que eu preciso? O melhor do pedaço bem aqui Ah não tem um nível não Pra pegar nada aqui não Tem não, vamo lá Vamo lá pra sua missão Vamo começar a missão Vamo começar a missão Ele é corte de ferro Ah ele ficou estiloso Tem um ferro aqui com seu nome Ficou estiloso Ah eu sou o nerd Nerd da Eu sou rebelde Eu sou o único que não tem Não tem Ele é o chefe Ele é o tio Ele é o tio Ele é o tio Pra onde a gente tem que ir Abaixo Como é que abre o mapa aqui? Marca no mapa Dá pra marcar no mapa Missão secundaria Missão secundaria Primeiro Vamo lá matar esses caras Agora Agente De sorteiros roubaram os alimentos Do centro de distribuição de Brooklyn Highs Estão tentando vender de volta pro povo desesperado Tentando lucrar em cima das pessoas que estão sofrendo Comandar Ficava pra chucar assim Tava todo correndo Ih cara Devagar em que negócio A gente vai ter que pular lá Eu entoro Pular pela aí Não tem como dar a volta Pelo espontâneo Carrega essa boca Pula Super Carrega não 4K Mas é com o Apili introductory Não botei nada Aperta opção e pega melitat a intensa habilidade e eu pego a espalhada lá só tem essas aqui né é você pode escolher uma das três a uma você pode tocar depois essa é você depois que desbloquear nível 5 vai desbloquear o outro botão aí você vai poder ver duas no tá médica e saturns e eu peguei a primeira cara que é bacana a médica é porque você aperta você tem os inimigos entendeu tem que o inimigo posso e depois você pode tocar o que tem que fazer esse negócio tu botou é o r1 r1 só que carrega e tem uma carregar um pouco caixa de suprimentos localizada um aperta para todo mundo eu acho que funciona para todo mundo vamos lá vai ter que ir lá então aí você põe esse caso se você quiser pegar as outras pode montar eu podia estar cada um com uma né então vamos ó qual que faz com essa porque aqui que faz as outras uma é canata e a outra escuta e aí então é meio que ia e o escuta é pão para chutar o parceiro né quando tiver passar mal vou pegar o escuto né pegar chuta vou pegar a granada então você apelita sempre tá louco dá para acertar um ou você quer pegar o escuto jogo você que sabe e para mim tanto faz escolhe aí tu quer pegar o escudo ou quer a bomba para mim tanto faz para mim cara ah para mim também e se você não tem uma e aí o meu o cara não anda abaixado e aí e aí e aí o jogo tá aparecendo com um personagem que eu já vi e aí o escudo a escudo ó tá só potente aí reanimar a pessoa Ah, é? Mano! Tu não cata nem? Vamo embora andando nesse fim de mundo Tem como... Tem como afastar um pouco o personagem Pra eu ver esperando Tu pode ativar aí a pistão Chegando no local marcado Aí ó Aí ó É isso aí E aí, vamo atirar nele? Vamo embora Não, não Caraca, morreu Caraca, morreu Caraca, morreu Tratidora, caramba Neutralizou todo mundo lá Fala aí, Mike Fala lá, marca os negócios ali Tem que marcar as paradas Ó o Mike aí É o no último Fala aí que o tio O tio tá... Tem que marcar as paradas aí É o certo, mano Atenção Forças inimigas se aproximando Opa Caraca, caramba Ih, rapaz Chegou mais Chegou mais Muito, muito Ih, caramba Morreu Tem gente Tem gente atrás, né? Tem gente atrás, né? Tem gente atrás, né? Tem gente atrás Tem gente atrás Aqui ó Opa foi foi caiu é o escudo cara é até jogada uma granada lá nessa aí tem um kit aí a ver se dá para pegar esse kit aí aí essa minar aqui ó boa é catufe aqui no cara que eu não dá para pegar não tô vendo não aqui é esse que tá tio ó ó esse aqui ó esse aqui ó tem nada para mim é outro cara então cada um vai pôr pecar não vai ser mostrando para mim é de pegar aqui você pode pegar esse aí também sou eu também é o que kit médio tem kit tem munição tem nada para mim e deixa eu ver o que eu peguei aqui as roupas separado e arma e agora peguei uma arma nível 2 a pistola ela e depois vou vender as outras pode usar ela não vem deu o que tem vez outras duas que tá aqui tá bom tem que desamontar tocar de roupa de roupa de roupa dá para vender também tem que marcar um ótimo trabalho a gente vamos devolver os alimentos para os necessitados ganhei um colete ó para ativar um colete vai pôr em fêmea e dá para desmontar os equipamentos também hoje tá aí ganhei um ganhei um colete nível nível 2 eu também ó colete protetor aí ó nível 2 porque essa é a segunda vez que eu faço essa aqui que esse colete dá para vender também eu vou deixar para ver que é feito cá porque não custa não é depois vamos ver eu ganhei mais arma cara ainda tô vendo aqui mais que se vai ser maravilhoso mesmo ganhei uma escopeta cara ganhei uma escopeta nível 2 eu tô com uma escopeta nível 2 e uma metralhaneira nível 1 e agora uma pistola eu peguei uma joelheira nível 2 ainda bem e eu te ou tá papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapa eu tô pronto e rapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap falando lá tá mandando oi tá mandando oi para o Cleito lá do The Crew pô o xxxi check o comprimento aqui Dio? tem que marcar o comprimento aqui de dentro já marcou? já marquei já na minha roupa tá boa não vou trocar agora não mas é quem que tá mandando oi tio? lá o que jogou com a gente The Crew lá nos demolições Cleito Ah, e aí cara, beleza? Agora nós 5 com 5, faz um pouco de kick, faz hatchback, faz... 4 dias não dá não, ia ficar nem ruim. Ah, ia ter que deixar pra fazer semana que vem, né? Vamos lá, vamos pra qual agora? Vamos pra outra? Acabou, né? Tem que fazer agora. Vamos pra outra, marca aí, chefe. Ele conhece o Clayton, é que teu nick lá é diferente, né? A gente, fomos informados de uma situação com refém em um banco. Parece que vai ter que passar pelo túnel do metrô pra acessar o prédio. Precisamos que interfira e minimize os danos. Tem que estar pra olhar pra trás, né? Tem que virar pra olhar pra trás. Comprou o Bugatti. Esse jogo aqui, Clayton? Não sei não. O Mike tá falando que é bom não. É a primeira vez que eu tô jogando. Vamos ver se é bom agora. É aqui, seguindo. Aqui, manda um oi, pessoal. Aqui, ó. Vai pra trás. É o quê? Ó, manda um oi, pessoal. Ah, sim. Comprou o Bugatti também, Clayton? Que isso, tá cheio de riquinho, hein? Ó o Rafi fazendo exercício aqui. Tá com cala, tá frito. Tá nervando. Ah, fio, cara. Tem que esquentar o anexo. Esse jogo é bom, mas nunca jogou. É, eu vou jogar agora. Vamos ver se é bom. Ô, Tioco. Ó, o comandante mandou a gente malhar. Malha aí, malha aí. Ô, Tioco. Cinquenta polichinela. Diga aí, Rafi. Tioco. Fala aí. Você quer pintar na neve. É. O monaco quer fazer... Ai, tem ideia minha. É, essa bandeirinha aqui é o quê? Ih, rapaz, me rendi. Calma aí. Não aponta a arma não, cara. Eu tô me entregando. Tá cheio de trombadinha aqui, ó, na rua. Me entreguei, hein? O cara tá meio xizito aí atrás. Oi? Eles tão querendo malhar também. Se dá pra fechar a porta? Ah, é? Ah. Tá. Tá cheio de gente aqui na rua, rapaz. Não tá um perigo de nada. Porra. Não tá cheirando aqui. É eu? Ok. Vamos seguir. Quer ir pra missão? Ô, cara. Não tome que não, meu. É tanto do capa que eu disse. E aí, deixou a cara. Viu? Ele morreu. É. Ele pode ter desmaiado, né? Ah, sim. Dá pra fechar as portas do carro, né? Sim. Tem. Tem alguma porta aberta ali? Não. Tem, não. Não tiveram. É, a maioria dos carros tão tudo com as portas abertas. Daqui a pouco a gente encontra um monte. Daqui a pouco um T.O.T. Você tá um T.O.T. Até a lá, mita. Essa... As missões que dá pra fazer aqui, eu não sei, Clay. Tô jogando pela primeira vez. Tô jogando, né? Só sei que dá pra jogar em grupo assim, ó. As missões. A gente tá indo pra missão. Só sei api um mapa aí, ó. A gente vai naquela marcada ali, né? É. Vamos fazer duas missões aqui, acabamos de fazer. Rapaz, isso aqui tá parecendo The Left of Wraith. Rapaz, cidade tudo destruída. Eu tô precisando de sumir. Rapaz, a ponte aqui em cima, cara. Isso aí tá parecendo um T.O.T.O.E. A ponte tá aqui em cima. É só a ponte do P.O.G., cara. Nós estamos no P.O.G. Será que o P.O.G. está aqui? Daqui a pouco nós vamos levar uma samba lá pra vender no Perito. Como é que fecha a porta com a mão? É só empurrando assim. Eu só fecho empurrando. Eu vou fechar o bombeiro aqui, ó. Ah sim, via! Tá todo mundo jogando né. O pessoal tá largando o Fortnite. Cara, o carro fica fodido. É uma parte da polícia, cara. E esse é o ruim. Nossa rapaz, clareou do nada. Cara, imagine... ...como pisca-alerta ligada. Imagine o... ...teis cone. Tem esse imóvel. Ah, só tem... ...gringo né, porque é novo né. O pessoal deve tá tudo viciado já lá também. Tá chegando no Brasil. Imagina o teste cone. Já pensou um monte de suntik? Pô, tem que ver, cara. Se da igone vai ser assim. Vai ser, eu acho, cara. Eu acho que a Sony não vai... Se for assim... Ah, se prepare. E aí, fechei a mala... Fechei o... Pô, Mike, fechei a mala. Vai fechar até o porta-mala. Quer ver? Eu fechei o porta-mala aqui. Aqui, é que é esse aqui. Aqui, o carro com a porta-apeta, ó. Aqui, dá pra fechar os capôs da frente também. Fechei o porta-mala com a mão direitinho. Dá pra... Aqui é pro fito também, eu acho. Pinto. Aí, o malandragem. Todo mundo vai chupar. Tá pressa de um grupo lá. Esse gringo é tudo viciado, ó. Porque eles já jogam isso antes de chegar aqui no Brasil. Daqui a pouco vai ter cheio de gente lá. Aí, ó. Vamos ter que passar no túnel do metrô, hein. Refém no punk, cara. Ah, cara. É até complicado, gente. Pantito e punk é pantitinho e outro. É lá pra baixo, cara. Vamos ter que descer isso aqui? É aqui, ó. Vamos ter que descer aqui, ó. Aqui que vai pra lá, ó. A marcação lá. Então, vamos lá. É, Mike. Isso é maravilhoso. O problema aí desse jogo aí, o Cleiton. Que, pô, ele ocupa muito tempo, cara. Aí não tem como eu ficar muito tempo só num jogo. Eu já vou ficar no... No Red Dead quando começar as atualizações. Ai, que erro. Vai lá, ativa a porta lá, ó. Vai lá, rapaz. Ô, recruta. Recruta, ativa a porta. Ativa lá, ativa a porta. Ele tá mais novo que nós. O jogo tá parecendo aqueles soldados de 18 anos. Acabou de ser recrutado. Recruta, é. Tá com cara de nerd mesmo, aqueles nerdzinhos de computador, pô. É. O meu tá com cara de rebelde. Que é esse que quer encarar tudo na maldade. E o seu é o veterano que é o que ensina a nós. É. 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 Tá chato meio que, ó. Não vai caçar o... Cara, eu tô limpando o teto... The Last of Us. Vai ser assim, subindo de nada, cara. O objeto. Vamos embora. Tá meio que isso aqui, hein, cara. Tão jogando a gente num buraco aqui. É. A gente vai ter que subir ali, ó. Caraca, que burro foi esse? Como é que fez isso? Vai, baixo. Tem uma escada aí, ó. Maravilha. Ele... Eu tô vigiando a retaca. Olhinha, cara. Atenção. Presença inimiga detectada. Caraca. Ih, rapaz. Lá veio esse inimigo. Esconde aí. Ah, eles tão do lado de cá, ó. Sim, sim. Vou dar uma... Aí, é todo mundo vagabundo lá, ó. Ah, não. Tem gente verde ali. Cuidado. Não, verde tá lá dentro. Tá lá dentro? Tem uma... Vai ser complicado, hein. Muleta. Tem gente pra caramba, hein. Eu já tô aqui na frente aqui, ó. Vamos bater bala nessa droga antes que ele soma. Ah, tem um aqui na frente. Assim. Coloca. Diga. Ele tem dois aqui. Cuidado aí. Eu vou morrer. Já foi. Já foi. Joke. Caraca, eu tô tomando cheiores. Estou tomando cheiores. O cara que tá... O cara que tá... O cara que tá, rapaz. Sai. Eu vou pegar esse dado aqui, cara. Foi. Ah, caí, caí. Não tem mais, tem mais. Caraca, tem mais cara do que da outra vez. Opa! Caraca! Eu caio também. Não caí não, caí não. Não, não, não. Eu tô, eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo. Ih, caraca. Que que houve aqui? Eu caí? Tu caiu junto comigo aí, ó. Ah, eu apertei pra desistir sem querer. Eu, eu, eu não tô. É, a gente... Não dá, não dá. Não dá, caiu os dois. Caiu? Não, foi porque eu apertei bolinha, achei que tava pra ajudar o Luke. Ô, burris. Se até pegar aqui o... Morreu todo mundo. Morreu todo mundo. Renan, você é aonde? Tem que ficar mais pra trás, cara. Não pode mexer a cara assim, não. É, eu não tinha montado a cara, não. Eu tava sendo tomando tiro dos dois lá. Ah, mas os cara tava vindo pra... Tem que recuar se vê que os cara tão vindo pra cima, cara. Nós vamos renascer aonde? Tava atrás do muro, cara. Nasci lá atrás. Ah, eu renasci lá fora. É lá fora. Nasceu 150 metros. É só nascer. Até era o ponto. Caralho, já começou a nevar de novo. Ah, o Rafa tá inconsciente. Pera aí que eu tô indo. O Rafa não renasceu ainda não? Não, eu tô indo. Pô, renasce aí. Caralho, vai ser o seguinte. Tem que recuar. Se os cara tiverem vindo pra cima, tem que recuar. Se não, vai dar não. Eu tava atrás do muro, cara. Ah, mas a gente mirava num cara e tomava tiro do outro lado. Então tinha que sair. Vamo pecar, vamo fazer o estado. Já um fica de um lado, o outro. Na reta da quadra aqui. Ah, até pecar o ponto de disco. É difícil, vamo ficar bem. Sim. Aí, agora vai. Só tô pegando o que eu mereço, sacou? Tem que ficar aqui, ó. Conte. Manda o sinal aí. Manda o sinal aí. Manda o sinal aí. Pra gente ver quem é quem. Partiu? Aí, ó. Vermelho aqui, ó. Pode ir. É que o cara quer trair algo. Área segura. Inimigos neutralizados. Ah é, foi. Ah, agora eu tô vendo aqui, ó. Examinar, pegar tudo. Pegar tudo. Assim sim que costuma... Costuma ter coisa, cara. Sim. Ah, tem uma murchia aí dentro. Deixa o Tioco pegar aqui, né? Eu peguei alguma coisa. Que Tioco, ó. Tem uma murchia. Tá tudo bem aí fora? Ei, tem alguém aí fora? Por favor, pode me tirar daqui. Calma aí que já vou te tirar daí, filho. Tem uma murchia aí, ó. Só tá pra pecar um. Entendeu? O que que tem aqui nessa murchia? É, agora eu peguei porque é incrível. Não sei se tá pra pegar, não. Eu não. Eu não. Ah, tá dando pra pegar isso aqui, não. Cheguei. Vai. Porque você tá cheio. É, deve ir. É, tá cheio. É, tá cheio. Aqui é a porta mesmo. É lá. Tá bom. Bom trabalho, agente. Resolveu o problema. Finalmente. Que bom que estou aqui. Muito obrigado. Eu tava me borrando. É melhor eu sumir logo daqui. Aqui. Tá se borrando então. Tem um pau aqui, Tioco. Ó. Tem um pau aqui, Tioco. Tem um pau aqui, Tioco. Eu já peguei e não aparece mais. E esse pau aparece pra todo mundo. Tranquilo. Aí, Tioco. Você tá no nível 2? Aperta a opção. Aí que você vai ver. Enfentar. Aí você vai ver. Armas. Aí você vai ver. Tem a arma no nível 2. Entendeu? Você pode trocatear mano. Escopeta. Acorda. Nifu. Não sei que você é FNT. Eu acho que tem como FNT. Se quiser desmontar. Pra pegar a peça. Tem granada. Dois. Kit médico. Munições. Dinheiro. A paença tá. Pra você ver a roupa que você percou. Você tem roupa. Ah é. Tá pra pôr chaqueta. Eu tenho a chaqueta aqui ó. Meu tio é a chaqueta. Eu tenho pente de ação rápida aqui ó. Ah sim. Aqui é zero trava. É uma travessinha leve. Mas é assim mesmo. Passiva. Vai melhorar bastante. Tá tudo fácil. Notificação. Ah, vai me mudar na arma, só que eu vou esperar pegar uma metralhadora em nível 2, porque eu não vou equipar isso aqui na arma não. Pode ser, pode, tem como tirar, nem se equipar depois, tá. Eu peguei uma, um pente de, para equipar na metralhadora. Pão, pão demais, não tem gente não. Ah sim, a área, a área cega né, sei lá como é que é o nome. Ih rapaz, já começou o natal, aqui é a árvore de natal. Vão tentar vender ou usar o produto. Tem gente com muita dor que precisa desse medicamento. Tente recuperar a caixa. Ah, a roupa do Diogo é bacana, acho. Ah, eu tenho que pegar a minha mão. Sua bolada. A do Diogo é igual a que eu tava usando, praticamente azul, sendo que a minha era com coisas vermelhas. A calça é maneiro, eu não consigo ver essa calça mais. Eu não consigo ver minha calça. Tem como você tocar. Como é que tu conseguiu equipar a calça desse jeito aí, logo no começo do jogo? Eu sei lá, eu não fiz nada, só escolhi lá sendo. Foi sozinho. Então vambora, pra onde a gente vai ter que ir lá pra outra agora né, vamos ter que sair. Vão passar no toque, só comer um lanche primeiro. Será que tem? Será que tem? Mas é. Aqui é o Pug, cara. Aqui tem um perigo, tem um toque. Tem os osmar que tá atuando aí ó. Os difundo. Ah, tem uma arma aqui ó. Tem uma parada ali pra me pegar ali ainda. Ah, é nível 1. Vamos ter que passar aqui por baixo. Aqui ó. Aqui. Será que dá aqui? Vamos lá. É. Rapaz, peguei outra arma nível 2. Opa. Viu? Tem uma arma ali, mas é nível 1. É essa droga. Ah, se você tiver no nível 1, você só vai pegar a arma ali. Eu tô com 4 armas já, cara. Eu não sei se eu tenho aquela arma ali. Eu vou pegar aquela arma. Oh, oh, cês tão picando? Cês tão picando? Calma aí que eu vou pegar aquela arma aqui. Ah, tá. Sai daqui. Sai daqui. O poço tá picando. Vamos sair por aí? É. Pode ficar pegando pra mim pra coisa que essa mochila não dá. É esse caminhão de pepiga. É? Não parece. Será que tem... Falou em pulmê? Será que tem alguma lanchonete aberta nessa hora? Opa. Não sei. Marca a próxima missão. Já tá marcado. Tá marcado? Opa. Opa. Tem por aqui, né? Ah, tem um item aqui, gente. Se você quiser pegar, acho que é aqui. Opa. Pegou o format. Maravilha, hein? O item do outro lado, cara. Do lado de cá, macho. Pra me engano, não vai pegar não, macho. O item de pepiga. O item de pepiga. Ai, não. É pra mim, não. Do outro lado. Onde que nós estamos ali? É lá de cá. É ali, ó. Aqui, ó. Não tem nada pra mim. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. A minha filha também. Vou saquear tudo. Vou ver o que eu peguei. Eu peguei alguma coisa aqui. Ah, peguei uma... É um colite. Eu peguei uma proteção pro joelho, ó. Melhor. Opa. Da pra matar Skate. Da pra matar Skate. Bacana, cara. Vai começar a matar Shake. Capar com essa guerra aqui mas vamos matar emкам Skate. Aí, sim. Então bora, Porque a missão tá marcada. Não, 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 não. Eu tinha que ter que ir ao rete de teto, nada pra ser cheat pra tentar matar nós, e é bagulho. Talvez tenha. Tá só no início, né? Não sei porque pra mim tá travando o som, cara. Não sei se é a placa que tá fazendo isso. Opa, tem gente aí na frente. Houve o objetivo de encontrar. Aí, aí, tem uns caras lá, ó. Se liga que eles vão ouvir. Caixa de suprimentos localizada. Pode merecer, vamo... Ó, tetea? Vambora. O cara vem... Velha... Feito na raça, né? Capou? Tem mais... Opa, tem mais um. Espera, fica aí. Eu preciso ficar calmo. Não sei se é o que deu pra isso na casa. Área segura. Inimigos neutralizados. Viu? Ó o escuto aí, ó. A dano de tudo é bom, ó. Tem mais ninguém. Não escuta. É bacana, cara. Essa parada aqui no chão que tá aparecendo pra vocês, pra mim eu tô cheio. Qual? Pardal 5 aqui, perto da sua posição agora. Atenção. Forças inimigas se aproximando. Ih, cara, cara, cara. Saiu, saiu muito caminho, ó. Saiu muito caminho, ó. Tá vendo que tá vendo inimigo, hein? Se liga ali, ó. Aí, ó. Deixa ninguém escapar. Cuidado, parada! Se esconde no suprimento. Ih, os caras ganham muito. A garoa. Tá treinando em golfe. Nhiro do! Cobra! Pote dessoreir Deus! Pote destruir Deus. P ein filme, cocine! P sores! Aí eu allá eu sou! Noiguaire напишem mais... Alguém precisando de ajuda, alguém precisando de ajuda Cadê? Cadê? Pode? Deixa comigo, deixa comigo Como é que eu ajudo? Para aqui ó Deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo, tá bem Acaba ajudando, tá ajudando Tá entendo, tá entendo, tá entendo, tá entendo Vou te vender, eu sei esse aqui, vou te vender, vai vai Ah, esse é um amigo, gente Tá entendo, gente Vamos lá Seja o seu poder, gente Como você joga, cara Caraca, eu estou falando de tiro de outro lugar Vamos lá Ah, rapaz! Socorro! Os amigos são nervos, hein? Manda pouca! Alvo seguro! Nenhum inimigo detectado! Beleza! Bom trabalho, agente! Vamos levar o medicamento para os feridos que realmente precisam dele! Ah, eu posso liberar um... Ah, tá! A minha habilidade é outra coisa, deixa eu ver aqui a minha habilidade, bicho. Bompa! É a bomba, né? Isso é pôr escudo também, Tio! Porque a bomba não é tanto! Sim... Só tendo um com o Infinite, já tá bom! Pá, senhor! Pá, 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 pá! Maravilha, né? Agente, excelente trabalho! Agradecemos por todas as vidas que sou! Por que você não volta aqui? A gente tem uma coisinha pra você! Tão pedindo pra gente voltar! Três escopetas, cara! Vou aventer! Opa! Ganhei uma proteção aqui, cara! Meu voto! É, eu ganhei uma proteção pro... Ó, essa é a mesma! Como é que vem disso? Masca de cais! Eu ganhei uma masca, cara! Oi? Eu ganhei uma masca! Eu ganhei uma masca! E é! Máscara nível 2! Tá! Tô pronta pra... Sim! Vamos aventer! Vamos lá no... Não tem a... Vão venter! Tem como essa monta, tio! Nossa! Tem como o povo criar pra você não venter! Sim! Fico feliz que esteja aqui! Ah... Ahahahah! A láboda tá! A láboda tá! E aí... E aí... E aí... Vai fazer o quê? Vai lá na... E aí... E aí... Vê que manda! vai lá na base ou vai fazer a missão é isso não tem que ir lá na parte e mandaram a gente voltar lá e aí mandaram a gente voltar na base aquilo ali é a base é até isso é que tem alguma coisa lá pra gente o caramba ele tá abandonado essa quinta o que o abrigo está rolando o abrigo e aí pessoal é a nossa a gente pega munição aqui tem uma caixa aqui com munição aqui ó, dá pra todo mundo pegar? aqui ó, pega uma caixa aqui, pega uma caixa aqui, pega uma caixa aqui, dá pra todo mundo pegar aí viu, munição aqui ó, é esse com a gatinha deixa eu ver se dá pra pegar de novo ih, conta se eu esquecer ó é o meu mas tá cheio é não, eu tenho um tiro só pra derrubar caraca, maneiro né a ponte de Brook a ponte de Brook é que eu tô aqui, eu vou passar na Dark Street, vou comprar um Tufo vou gerar um Selfie não 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 mas vai ter Tony, entendeu? não sei como é que tem até as setas visando pra gente aqui ó é 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 eles pintarem é é é é é é é isso assim ó, cada um, eu não posso direto. Ai, deixa eu ver se dá para recarrecar, mas aqui ó, ó. Caraca, tem um pessoalzinho aqui, ó, aqui que eu falei que dá para vender, ó, Rafa, aqui que eu falei que dá para vender, ó, consegui um kit médico aqui, eu tenho de tudo. Ah, FNT, vamos ver, FNT. Tem só comprar aqui para mim. Já nível 1. Pô, eu estou com duas armas de nível 2, mano. Se for a mesma, cara, a tonata, ó, ó, você fez, 900 e terço e a 920, a 920 é melhor, entendeu? Eu vou inventar 900 e terço. Eu estou com uma, a escopeta, eu estou com 906, 926 e 940. Ah, não, não tenho ideia. Você só não fende é que você está na mão, você já percebeu? Você só não fende que você está na mão. Então, roupa, aqui, máscara. Eu não tenho nenhuma repetição. Aí, você está usando a máscara, então. Tem como recomprar, ó. Eu vou vender as escopetas todas aqui, ó. Eu vou ficar com uma escopeta. Dá uma olhada em tudo. As pistolas eu vou vender todas, só vou ficar com a nível 2. Ah, dá para vender essa máscara, né? Que é 2P ali, nível 1. Tá. Olha, eu tentei esse máscara, né? Tem que, se bem que as armas que eu estou é nível 2, mas ela, ela diminui a precisão e estabilidade. Ô, Tioco, tudo que está aqui para frente, nada é que você está equipado, entendeu? Sim. É, é que você não está equipado. Só a FNT está aqui. Ah, não, as pistolas que eu estou aqui é diferente uma da outra. Ah, colete tipo 1. Ah, o que está aqui para vender é o que eu não estou usando, né? Não, pode ver que não está a sua arma, não está a sua pistola, não está a sua E-E, não está a máscara. Eu tinha 4 máscara, só tinha 3. É, sim. Entendeu? Ah, essa massa é nada, que eu só deixei uma metrador e uma escopeta. Deixamos o escopeta. Eu vou vender esse tudo, eu vou vender o colete. Vem conferir. Ah, eu vou deixar a escopeta, cara. A escopeta tem outra. A escopeta eu só vou deixar uma. Só dá para levar duas armas, né? Sim. Pistola e... Tá tuas. Aí você pode selecionar a outra. Não, vocês estão levando o que? A pistola e a metrália, né? Eu estou levando a pistola e a metrador, mas acho que eu vou tocar para a escopeta por um ponto. Será? Mas a escopeta é... Vou lá fora rapidinho, que eu quero ver qual a pistola que eu estou na mão. Eu vou ver como que a Ucal está dificultado, se precisar. Como é que eu vejo? Aqui, ó. Pega o repastecimento que eu consegui um kit médico. Ah, para eu ver, acho que eu estou é só ir no inventário, né? É. Eu vou ficar com as duas pistolas de nível 2 e vou vender as de nível 1. Eu só tenho duas pistolas. Eu só tenho uma pistola. Eu só tenho uma. M9. Aqui, ó. Agora eu tenho a... Repastece aqui, vê que está para repastecer. Aqui, ó. Eu tenho a M4, a G36. Qual é a melhor aqui? Ah, uma velocidade de recarga. A precisão é melhor essa aqui. Tem como recomprar. Como recomprar uma coisa que eu já vendei. M4 policial. E DPS é o que essa droga? Vem ver o que eu tenho. Que? Que DPS. Está uma setinha vermelha para baixo. Ah, não. Essa que você já te enfermei porque está desfabilitada. Você não está com ela na mão? Ah, sim. Não. Aí você está vendo que vamos supor que 920. Talvez você tenha um escopeto 913 e uma 920. A 920 com certeza é melhor. Ah, sim. Estou entendendo. Estou entendendo agora. Entendeu com você? Essa numeração ali é tipo... Lá no nível de peça. É. Aí tem um nível... Eu entendi como isso, né? É, deve ser isso mesmo. Aí eu deixei... Eu acabei de vender para você, rapaz. Como é que tu vendeu para mim? Tá para você estar afastado, ô Tioco. Para você não vender. Confundir, vender. Tá para você... Se igual o R... Sim. O R3 e tá para você estar afastado. Para você não vender ela, ó lá. Sim, daqui a pouco eu... Aqui, ô Tioco. Você pegou isso aqui? Aqui, ó. Aqui, ó. Repastecimento. Eu tenho kit net. Ah, eu não passo direto. Hum, isso é bom. Aí. Kit net. Sendo. Depois não tá pecado mais não. Conseguiu a Ferrari já, mano? Pegou uma C. F40. Deixa eu ver o que esse cara quer aqui comigo. Eu tô cá. Eu tô com uma coisa. 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 Vocês escutam o que ele tá falando? Eu gostaria de dizer pessoalmente que vivi no Brooklyn a minha vida toda. Então, o que fez significa muito pra mim. Agente, recebemos um pedido de socorro de uma das delegacias que é central de distribuição. Estão sendo atacados por paderneiros. Parece que planejam negociar os reféns por drogas. Precisa entrar lá, eliminar a ameaça na delegacia e libertar os reféns. Chamando todas as unidades. Os aguaceiros estão invadindo a delegacia. Larguem tudo e venham já pra cá. É. Fica aparecendo um monte de gente aqui, tá vendo? Sim. Você vai poder ver os níveis aqui. Sim. Ó aqui, irmão. Nossa, aqui ó. Dá pra fazer um ovo aqui? Não dá pra ver nada. 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 Imagina só. A rádio pirata que mais parece um monte de dói as minhas. Infelizmente não são Nova York. Infelizmente não são. Vem ver o que eu tenho. Algumas de vocês estão me perguntando o sobrenome dessa agência. Eu já vi que tu tem ali. De mercadoria é a melhor. Pessoal. é um dia é bonito né você vê que é uma chance que tá tendo muito funcionado porque só nós teve um ataque em um monte de gente não é estranho é uma história para ver que sempre tem muitos funcionários sim uai que tacou o fiolão é isso pessoal para quem quer canta aí ó o pessoal esquecido em sim não tem como compartilhar itens com a gente e é? é como? como faz isso? é só você selecionar o item que você quer compartilhar lá tu larga ele no chão eu acabei de largar o pente que eu tava aqui no chão e peguei de novo ah o pente é nível 2, tu não falou que tava com a metralhadora nível 2? nível 27 é onde aqui? ah para tu usar ele só tem nível baixo aqui é o Messi cara olha o Messi que cadê? aqui cara olha o Messi é mesmo é rapaz o cara que exigiu o Messi caraca olha o casimiro aí olha o casimiro aí olha o casimiro aqui olha o casimiro aqui correndo olha o casimiro aqui olha o casimiro dá pra apertar o R3 aqui deixa eu ver dá pra você ver outro ah dá pra ver é perfil sim vale o casimiro não consigo pegar nada aqui eu tô cheio não pega não tá cheio sabe? ah sim tinha um nível 27 aqui vai fazer a missão? ah não ia naquele lá é pvp né lá é o nível é mais alto aqui acho que tem limite tem um ferro aqui com o seu nome vambora vambora pra missão já tá aqui rodando já tá marcado já missão se você tem um o seu nome de noite tá chegando já Tem como ficar desarmado? Nenhuma ameaça aqui na frente Eu acho que não vai aparecer por enquanto não Mas quanto o Diff tiver maior eu acho que vai Mais gente atacando né? Sim Ó o porvo aqui Chegando hein Chegar devagar Vem caminhonete filé cara Cara acho que vai ser complicado hein É aqui em algum lugar aqui Tem nada aqui não hein Nenhuma ameaça Cerco da delegacia Encontrar gente A gente precisa recuperar aquela delegacia Se isso não acontecer perdemos o Brooklyn Atenção Ele cruza caminho Ali Opa Para de se esconder Opa Atenção 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 Estou tomando tiro, estou tomando tiro. Ah, essa merda é setinha. Tem a sete setinha de um lado. Tomei, tomei. Féi, féi. Que cara é? Tem gente aí, na esquerda. Na esquerda aí. Atrás de tu. Como que reanima? É, quadrado. Eu acho. Que isso, cara? Da onde vê esse tiro? Valeu, Rafa. Opa. Reanima aí. A gente já nem se enterrado. É lá que eu estou atirando. Pô, vou ter que pegar esse estudo, cara. Oh, meu Deus. Caiu também? Ai, tomei também, mano. Você também, Tioco? Todo mundo, pô. Tá todo mundo caído aqui. Ninguém pode reabilitar ninguém. Caiar, morrer. Morrer. Me morreram. Tem que pôr um escudo, Tioco. Você também. Tem que ficar de olho, cara. Eles vêm pra cima da gente. Não adianta ficar escuro. Atenção. Ele puso a caminho. Atenção. Eu vou proteger. Vamos ficar tudo num canto. Vamos ficar tudo aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Atrás do cara da polícia. Vamos ficar com um lado ou outro, ó. Estamos vendo uma movimentação. Parece que tem uma granada. Tá, velho. Tem cara que tem granada. Olha lá. Tietinho, pula, tieto. Ô, Lula. Joga granada, é. Joga granada, é. Tem que tomar cuidado, cara. Que eles tão lá no telhado jogando granada. Se afasta daí. O cara jogando granada, ó. Lá de cima. Tietinho, pula, tieto. Você usa fita. Ai, lutei. Ih, já caí. Espera aí, espera aí, espera aí. Quem caiu, quem caiu, espera, espera. Espera quem caiu. Os cara vem na cara e na... É difícil matar os cara lá em cima. É? Esse cara vem como? O cara vem na Macht. O cara vem como? É. Ganhei um literalкую. Você neg turnaround problema. Não, nada. É mesmo, é bom. É melhor botar o escudo, Luke. Essa granada é muito boa. É porque são nível 3, cara. É. Bota o escudo, Luke. Opa! 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 Sai daqui! Sai daqui! Opa! Opa! Opa te cai. Sai daí, rapaz. Quem caiu? Aí é muito ruim. Não caiu ninguém não, vai. Cara, o escudo só pode usar. Chora. Não adora. O pessoal começa. Tá bom, cara. Eles não tentaram matar o carro. Vai que eu cancelo o escudo. Ah, eu li. Vai matar logo aquele cara ali em cima. Ali, aquele cara já tá. Aí, foi. Central do Brooklyn, aqui é o comandante da Division. Temos um agente a caminho pra ajudar na 84. As entradas estão bloqueadas. Division, essa foi a melhor notícia que eu recebi o último mês. Olha só o nome do local. Ouviu isso, agente? Já sabe o que fazer. Vá pegá-los. Aí, valeu pela ajuda. Ativa o pitão aí, mano. Eles não são profissionais, mas eu tô enchei. O cara vem com... Tapa, se queira. Não, 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 não. Eu sei que tem que dar uma olhadinha ali no mapa, aqui. Ele mostra, é tipo, o Headset, ele mostra de onde tá abrindo o pitinho. Cuidado, esses caras tão jogando. Atenção, inimigos adicionais se aproximando. Opa! Rapaz, o nível desses caras é muito forte. Caiu, não. Opa! Me bateu aqui. Eu tomei que eu tomei que eu... já era cair eu cair também vem pra cá aguenta a mão aí tio vamos tentar vamos tentar não vem pra cá tá indo pra onde olha no mapa eu não sei tamo aí ó porque esse que foi meu expulso o 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 novo essa missão aqui nível de inimigo 1 é aquela que a gente não tá conseguindo transferência para manhatta né ah cerco na delegacia a gente já fez ó pra mim cerco na delegacia tá concluído e tem a missão lá que é transferência para manhatta que a gente não conseguiu passar lá no ponto ah é aquela ali é o que a gente só se vocês fizerem o bando trocar o bando vamo pro vamo lá pro pra base lá e troca organização determinar outro líder não serve pra todo mundo eu acho que serve pra todo mundo será? não sei com certeza coap serve pra todo mundo e se a gente faz com o seu faz com tudo essa aqui é perto do é perto da base lá ó esconderijo missão secundária o caminho tá aparecendo olha pra mim tá aparecendo uma ali no esconderijo acho que é só lá eu posso mudar a equipe né deixa eu ver ah não aqui eu posso tá aparecendo pra tu então vou botar aqui ó deixa eu ver tornar líder pronto é o líder agora decide aí quebrar onde a gente vai ah ah mas eu não sei se dá pra fazer eu não tô entendendo ah então acho que se o rafa me emprestar depois eu compro se valer a pena eu compro sim aqui ó depois que eu capar que eu não pode jogar aí de boa quando você for dormir eu eu desativo o segundo rank ai tá mandando eu ir lá que tem uma coisinha pra gente mas vamos lá é aquilo vai repetir a missão tô falando não conta não rap tu vai ter que fazer ah repete a missão é eu acho que não conta pra você não tem que ver em é bom que a gente ganha experiência mas é na na base é ai lá ele vai liberar eu acho a missão você está entrando em uma área segura você está entrando em uma área segura e aí o meu tal tolissão cheguei nível 4 e aí a gente tem que conversar com ele a então conversa aí vocês aí eu vou vender nível 1 né vocês venderam nível 1 mais arma eu desmontei umas porque usa peça mas eu desmontei como é que faz isso? porque você cria peça tá eu criei peça pra pistola como é que desmonte? só que eu não tenho como é que desmonte? se eu to com arma é nível 3 L você vai desmonte? você vai desmonte? to rico? rico aonde? nem sei onde está o meu dinheirinho carteira ali ah tá 280 é? isso é dinheiro? muito dinheiro? não é nada isso tenha cuidado nas ruas e volte inteiro hein qual que eu tinha qual que eu tinha? qual é? como é que eu faço pra desmontar a arma? calma aí L3 tem que marcar a arma ah não não é o R não L é pra você não não aparecer pra frente entendeu? pra você não arriscar e vente ah sim entendi vou deixar montar ela assim tá eu tenho essa essa aqui não M4 nível 2 vou desmontar Nível 1 também eu tenho 3 nível 3 essa deixa eu ficar essa de monta aqui é que dá pra comprar uma receita 434 maravilha hein ah é tá pra frente eu colete já que dá pra desmontar o colete você dá alguma coisa? 334 carros que é isso eu tenho 38 carros eu acho é os coletes tá para vender também agora eu posso ficar com as duas armas também ai como que a gente não pode você aqui a gente podia sentar relaxar tocar um violão ó tô tocando uma música aqui cara eu vou vender tudo faz igual eu que eu tô vendendo é tudo e daí é dobrado também ou não é português e isso é um um para lançar o toque até tinha 19 e aí tudo o coldre nível 2 que nível 1 que troca de coldre como é que eu uso isso aqui coldre tem pra pôr tu essa arma mas eu não tenho arma não há coldre ah já tem um nível 3 do coldre nível 3 eu faço direto eu sei o que você tá pensando que bizarro porra rick ninguém tem tanta coisa boa é sempre um prazer vender pra você maravilha hein o que você precisa então quer dizer que a gente veio aqui não adiantou nada não conseguiu não adiantou passei pro nível 4 não mas assim tu não tem missão aí tua pra liberar não não era só pra falar com o cara tu já falou com o cara eu vou eu já falei eu vou liberar eu já falei tem satisfação tem que botar satisfação tu já falou rafa senão eu te boto como chefia já ah não nem da pra eu mudar mais agora tornar a líder agora só o chefe mas agora eu combino com a equipe a equipe é toda verde eu tô de casa com o verde também dormi o que? amanhã é sábado? tá doido vem ver o que eu dormi dormir é 5 da manhã hoje valeu boa noite Pedro até a próxima boa noite ae boa noite cara Razmiro comprou não né vai testar antes eu vou testar vou testar é o cacemi pra brincar com nós sim cara vai brincar com nós o o que tem aqui baixa aí a noite fica assim o o que eu queria saber tipo assim o que que tem a mais vocês que já baixou tem como ver aí o que que tem a mais aviso eu não sei nem como é que vê isso eu acho que ele é mais focado no pvp também o Mike conhece esse aqui é mais focado no pvp ou é que eu eu não sei qual o tamanho da campanha isso é 30 horas só ah não passa direto mais ou menos a campanha é grande agora eu não reparei a gente chegou aqui na base só tem a gente né o 2 é o pvp né é guerra contra outros players né ah 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 sim é assim não é é tem uma área no mapa que é a área área cega alguma coisa que é o lugar do pvp que é o tiroteio rola que é lá o povo sim ih rapaz o Rafa caiu sai ele falou que tava chovendo lá né é é a missão só tem agora que é lá lá mesmo não tem o que fazer mais ei dá só uma olhada aqui vou dar uma voltinha ali fora pra ver a campanha a gente vai saber então o Mike vai fazer isso aqui completo vou te falar o gráfico é maneirinho pra caramba e aí joga de 2016 ta bom vou te dar um trabalho que eu não acho vou te dar um trabalho que eu não acho vou te dar um trabalho que eu não acho Ah, imagina lá. Lá só deve ter gringo viciado lá. É o que, Lu? Ô, Rafa, eu ganhei o... o troféu, fecha a porta. Caramba. Ah, do carro? Foi o primeiro, cara. Vou fechar as portas tudo aqui. Tem que fechar quantas portas? Nem sabia que fechar a porta ganhava troféu, cara. Ganha. A atualização passa, um concurso aqui. Tem que fechar quantas portas. Ia dar pra pegar um carro desse sair andando. Ah, sim, é. O pessoal se esconde aí em algum canto e fica só esperando o pessoal passar, né? Continuar. Sim, imagina. O ponto de campanha é isso aqui que a gente aqui tá tranquilo. Sim. Mas isso é uma área no mapa, né? Não, Mike? Acho que a nossa ainda não tá nem liberada ainda pra... Tem que fazer. Acho que a campanha inteira ou vai chegar num ponto que vai liberar. É só a gente não ir pra lá. Não tiver nenhuma missão lá também. É... E aí? Ah sim Eu estou aqui em cima Estão aqui em baixo Só passar uma coisa que eu repite Vamos aquecendo E a sua é a minha E a sua é a sua Para não esse troço? Não é? Estou cantando parabéns pro rapaparabeens pra voce Estou cantando parabéns pro rapaparabeens pra voce Parabéns pra voce ah é assim com o tempo que tu vai aumentando o nível que vai aparecendo o povo né mas o é dá para cantar os parabéns quando a gente vai fazendo aniversário para quem já vem eu sei que a ação tu cê tapa mas esse aí é um ponto no mapa né que a gente só a gente não passar lá que a escrita não acontece né só para a gente ficar ligado que se a gente passar nesse lugar a gente vai morrer fácil é cinquenta e seis chicas tu vai encaixar não fala nada tu acertou senão vai todo mundo aí o cassiminha ele tá no que vai ser bom cara com certeza vai ser uma mulher fica lá falando aí que tu acerta e meio ao brasil todo vai entrar no teu e meio ah cara como é que eu troco pra uma pistola ai então é tranquilo também tem uma duas fez duas fez aperta duas fez ó a gente derruba o pônei mas ele a perseguiria levantar duas vezes o tempo para ela não troca duas vezes é para voltar para a pistola a pistola a uma para ela agora tá ligado é igual quando tiver que uma vez troca entre as grandes a gente pegar as grandes duas vezes vai para a pistola eu só tenho uma coisa uma vez que eu senti a escopeta quanto antes porque a gente sabe é ali ela é panca é isso menor eu só peguei essa aqui ó é uma arma frente eu tô com a escopeta e a metralhadora nível 3 só que só a metralhadora é que é verde sim eu podia ter ficado cara só que eu não sabia entendeu aí eu ganhei peça não tianta nada é né dá para a gente comer em alguma lanchonete aqui tá tudo destruindo a cidade no toque eu tô no fluxo é onde é aquela lanchonete como é que a gente sobe nessa ponte como é que leva os vingadores ah não né tem que beirar mais a cidade é né tá aparecendo até os vingadores aqui mesmo depois destruiu tudo eles vão lá na lanchonete que ele falou lá para ver se aquilo é bom pô sim dá para a gente brincar de tiro ou algo não aqui não tem nada para destruir né a luz ó e a do poste não quebra ah quebrou sou ruim de mira mesmo ih tá pegando fogo em algum canto ai ó alarme de incêndio tá ouvindo? ah não era o sinal da escola só é aqui também tem o como é? o que ganhou uma conquista de fechar a porta de carro eu tava até fechando aqui para ver se eu ganho também o que é? ae eu tava eu de fome até que ficou legal sim ah beleza falta que uma hora para terminar de baixar né rafa então vai ter que ficar pra morrer ahh tá faltando o 50 minutos o que é isso? tá, pergou uma hora então vai ter que ficar pra manhã mesmo vamos lá na delegacia ver se tem apesar que aqui não tem perigo nenhum a gente já limpo essa área toda mas é maneiro gráfica, não é não? sim imagina quantos tal dois aqui tá faltando pra ser mil títulos ah, com nós quatro pessoas eu tô procurando aqui na internet o que que tem nesse sessão passa aí eu já pego e já compro direto o que que é meu? baixa aí, choca aí certo nós sim a gente vai a gente vai fazer aqui campanha talvez a gente nem se atreva pra ir lá pro pvp a gente vai passar é raiva não 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 é eu não A pessoa sai correndo, vamos carregar aqui. A pessoa sai correndo, vamos carregar aqui, vamos carregar aqui, vamos carregar aqui, vamos carregar aqui. Vamos carregar aqui, vamos carregar aqui. Vamos carregar aqui, vamos carregar aqui. Vamos carregar aqui, vamos carregar aqui, vamos carregar aqui. Quem? Um pouquinho de celular de The Crew. Ah sei lá, lá é fácil ganhar dinheiro. Cara, esse tem Samael que é com uma peça, com uma coisa. Por que você não tenta pegar essa coisa? É na Ketun pumentou. Mas como é que a gente entra lá? Vamos entrar lá de novo. Como é que a gente entra lá? Cara, é lá. Onde que é o Ketun pumentou? Aqui né? Será que dá para entrar aí? Onde que é? Não dá para entrar não. É lá na frente eu acho. É que é uma peça com item. Ah não cara, o túnel do metrô é lá atrás. É lá atrás? É lá atrás? A gente veio. Ah é? Ah então vamos lá, vamos lá. Eu acho que é lá atrás. Eu acho que não é não, muito. É que é o Ketun. O Ketun aqui é muito maneiro. Veja, eu me corri. Fala aí o nome, o Mike. Eu sempre esqueço. Ah, a entrada do metrô é aqui ó. Pô, eu não joguei o Grand Touring. Aí, o metrô é só desse aqui. Aqui ó. Ah, sim, é mesmo. Aí rapaz. Ih, tá fechada a porta. Tem que abrir. Não abre. Não abre. Não abre o que abre. Ah. Ah. Ah tá, porque tu é o chefe. Só tu vê. Eu não tava vendo não. Tem a manivela ali. Como é que é? Ah é? Naquela hora eu tava mostrando que era a missão. Não abre porque é a missão, mas a missão mostra. A missão mostra. Não tava aparecendo nada pra mim abrir ali não. Não, é porque a missão mostra. Mas... Eu já nem lembrava daquela manivela ali. A missão mostra, mas depois pode ir lá. Ah. É que... Que que é isso aqui? Ó, tem pandito aqui, cara. Não consegue fazer grande coisa. Ei, cara. Sério? Ah, é bom pra gente matar esse povo. Tá tão solidário aqui a cidade. Esse cara gosta de morrer, hein, mano. Tô tentando matar a gente. Agora o bicho vai pegar agora, fi. Só que agora o bicho vai pegar que minha arma é boa agora, mano. É, agora a gente veio pesadinho. Agora a gente veio pesado. Agora a gente veio pesado. Agora é um refão. Ah lá. Agora a gente veio pesado, malandro. A gente veio pesado. E cadê o negócio que tá amarelo aqui que eu não tô vendo? Pô, esse negócio amarelo é a entrada do negócio, cara. É um buraco, é, pô. É? Será que não tem nada ali embaixo não, mano? É entrada, pô. Ah, é pra ter que ir com uma coisa. Ah, sim. Com pacote de games. Ou de carros, né? Aí sim. Nada, não. O seis agora até ia gostar do seis. Só que o seis, acho. Ah, não. Vem com dinheiro também, edição. Um bolso. Vai com dinheiro pra cara. Só faz assim. Vai com dinheiro pra cara, né? A mascara. Foi! Legal, vamos voltar. Vamos tentar. A gente entrou aí, tinha gente aí. Não, né? A gente só pulou. Não, tem não. Eu fui lá dentro. Pô, vamos... Vamos ir pra lá de novo. Vou voltar aqui pra matar esses caras de novo. Pô, tô tão solitário aqui nessa cidade. Tem zumbi aí? Nada. Zumbi vai ser o Days Gone. Eu tinha tênico. Por enquanto não. É só ele... É só o Days Gone confirmar que tem... Cooperativo, que aí a gente é... Dá um jeito. Não é não, rapa? Ele fala que tem cooperativo. Ah, Days Gone eu vou pegar, Days Gone. Eu também vou pegar. Days Gone vai ser muito top. Eu só vou pegar se tiver cooperativo. Se não tiver cooperativo, só vou pegar quando tiver barato. É. Com certeza que pode ser coupe, né? E aí, vocês já viram que tem como marcar pra onde quiser ir, segurar o X que ele vai, ó. Ó, vou dar uma calada naquela janela lá. Aí, ó. Tá vendo? E o jogo doido do Kojima eu vou pegar também. Eu até te... Caraca! Ah, aonde você é na cara? Não tem como tá choco, cara. Aonde você é na cara? Ah, o que é isso? Um homem fino bater na metadeira. É mesmo, né cara? Que burrice. Eu nem lembrei disso. Ah, que isso. Só um homem fino e nós... Ah, é? Boa. Esse ensino... Esse... Insignia são difícil de ganhar, né? Porque tava com quarenta a um e ele tá com trinta. Sei lá, nem mesmo. Tem como bater, ó. Batei com a A. Tem, uai. Tem, uai. Tem, uai. A gente tentando dar tiro nele. Eu lembrava desse soco. Eu já nem lembrava desse soco, mas... E já foi pro outro lado? Vamo lá tentar ver se a gente passa lá. Já abaixou, o Rafa já abaixou mais... 100 Mega. Vai que... Desce, filho. Caraca, dois dias pra ganhar dez tá doido. Tu saiu no caminhão? É... É pra lá mesmo, hein. Pô, esse não tinha caminhão, mano. Pô, essa parada aí do cover aqui é bom, tu viu? Tá? Tu aperta o X aqui, ó. Nesse carro. Aí tu marca lá, ó. Aí tu olha pra lá e ele aparece o X lá naquele carro. Eu seguro o X, ó. Segurando, ó. Ele vai pra lá e se esconde, ó. Ah, tá. Com o quê? Tá. Tu marca o X. Aí quando tu tá escondido, tu olha lá pra frente, ó. Tu olha lá pra outros pontos que dê pra se esconder. Aí quando aparecer o X aonde tu quer, é só ficar segurando que ele corre pra lá, ó. Ah, bacana. Ah, bacana, cara. Bacana. Ah, maneiro mesmo. Né? Hum. Tu avança tranquilo, não precisa sair correndo aqui, hein? Doido pra lá, hein? Maneiro mesmo. É, com o tempo a gente vai ficando profissa, né? O negócio. Ó. Que isso aí, tá dirigindo. Vamo lá ver se eu já atualizaram o cartão de passagem pro Rafa. Ih, só que agora eu tô aqui como chefe, né? Ah, é só você mudar. Entra lá no... Opções, gerenciamento de grupos. Aí clica no meu nome e vai ter lá, é... Definir chefe, líder. Tornar líder. É o quê? Gerenciamento de grupo pra cima. Mas aí tu vai perder a Lamborghini, pô. Aí não vale a pena. Vou perder o quê? Não, tô falando aqui. O meu odd ainda tá baixo aí na pare? Não. Vamo ver que o que se atualizou no sistema, o meu cartão. Tem que realmente tava... Vamo ver se o valor do lá. Atualizou. Não tinha possuência. Tá com o cartão aí com a... A data tá vencida. Não. Ó, 38 minutos. 38 minutos, tá falando? Ah, eu não tô lixo não, cara. A gente tá com um hacker aqui, trabalhando com a gente e ele não resolve esse problema agora. Chega aí, Rafa. Ô, Rafa, vem aqui, Rafa. Caraca, aqui. Rafa, não consegue vir aqui não, cara. Vem aqui, Rafa. Tá fechado o botão, mano. Vem pra cá, pô. Importância. Vou abrir aí, cara. Aí, abrigão, vamos. Passa, 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 passa. Que aí, Rafa. Vem, Rafa. Caraca. Não, isso é fácil, ele é tônico. Aperta o quadrado, cara. Aperta o quadrado aí. Eu acho que é o Fisto. O... O Fisto meu tá vencido. Vem aqui, pega aqui, pô. Focanizando que esse Fisto é soltado. Vai ter que comprar o Tiki do metrô, cara. Bora fazer um... Olha o Fisto meu tá vencido. É o Fisto. Caramba... É, eles estão atualizando que esse é a pessoa a te soltar, cara. É, eles estão atualizando que esse é a pessoa a te soltar, cara. É cá, Rafa. Caramba. É cá, Rafa. Caramba. Tá bonito essa área aqui, Rafa. Como você pode ver. Tá esperando a atualização do... pra eu me capacizar que... Nem vou ficar aqui nessa área, vai que ativo essa droga e depois eu não consigo voltar. Que é isso? Ei, ei, ei! E o cara? Por que tá me perguntando? O homem que é tão especial. Estamos sendo atacados? Não, estamos sendo atacados não, cara. Eu que tava quebrando aqui o letreiro. O que? O que? Gostando munição, por favor. É, então é isso, Mike. Vou fechar aqui que a gente não vai poder mais jogar nada. Vai ficar aí vendo a gente só... Andando pra lá e pra cá. Tem sentido. O mapa. É isso aí. Aqui vamos ficar prestando com a dinâmica. Direto. O Rafa é o atleta. Ih, ó. Sincronizada lá. Direitinho. O Rafa é o Rafa. Tenta entrar aí, Luke. No mesmo tempo. Não dá não. Eu acho que vocês estão sincronizados. Ah, não tá não? Pô, aqui pra mim tá direito. Pra mim também não. Pra mim aqui tá certinho. Um, dois, três, quatro, quatro, três, dois, um. Entrou não. Tá errado pra mim. Um, dois, três, quatro. Pra mim eu to sincronizado com você. Ah é? Que doideira. Pra mim o duplo ta comigo. Mas é assim mesmo que eu vou lá. Ah isso ta só eu viu. Chega senão eu vou ficar desnutrido. Palmas pra vcs. Palmas pra vcs. É o jogo parece ser maneiro gente. Só tem que pegar a manha mesmo. Aos pouquinho. Sim. Ah não é maneiro. Ah sim imagina. Três debilode pulando. Balançando os braços. Ó Cassiminha ó ó. É que a cidade ta perdida cara. Tá todo mundo louco. Tô com o Neck. Tá mandando você aqui. É. Ah vamo lá vem. Chega todo mundo. Aqui, aqui. Ajuda. Aqui, ajuda. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Tem uma nota que apertar um botão. Virar pra cá. Dois pulos. X bola quadrado. Parece até um... Fatality no Mortal Kombat. Bola x quadrado. Direito acima acima. Abaixo baixo. Ai pum. Ele dá tchau. Sim é. O GTA tem que... Tem que abrir o menu de interação. Escolher achar inventário e ações. Escolher a ação. Apertar X. Pra ele dar um tchauzinho. Acabou. Sacanagem. Poxa. Não comprou o... Esqueceu de comprar o ticket ali de passagem? Esqueceu o passaporte? Cara. Que que eu acho o telefone que vale. Uh, peguei uma... uma torta. Valei cá. Pra... Pra... Pra empassar da meitona aí. Caramba. Que 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 tá acontecendo? Furou os peres. Que isso que eu fiz. Que tá me barrando. Que que vai errado. No GTA eu quebrou o controle. Quebrou o R2 com a escorri. Escorri. Que quebrou o R2. Que quebrou o r2. Que quebrou o r2. Que quebrou o r2. Que modifica o R2. Veja. Que quebrou o r2. Que quebrou o r2. Ta Lightning. Verge. Como é quebrou o r4. ficar aonde atacou na parede porra mas aí é sacada e cara tem gente aquilo esse então tinha que ficar a é os caras do outro lado cara apareceram de novo o que é isso cara caramba caramba ali é o que é e aí dá um soco com os caras aí e aí o cara é tosas e caraca o cara me acertou caramba o cara tá também aqui pode ir sim é pelo menos dá pra gente brincar aqui porque é só a gente ir ali voltar aqui e aparece nada é bom treinar o tiro sim é é esse lado aí a gente tem que se afastar e voltar que aí tem mais eu dei uma olhada disseram que eles tentaram fazer aqui é que a a cidade quase igual lá mesmo tô olhando assim parece mesmo que tá em nova york e aí O dia que chegou para os Estados Unidos, a gente vai conhecer mais Estados Unidos que essa americana. Sim. No dia que a gente for para lá, a gente vai falar, caramba, conheço isso aqui. Está em Las Fecas, mas conheço. Sim, a gente vai conhecer quase tudo já lá. Agora eu estou conhecendo um pouco. Os pontos de lá iguais. Eu quero pular ali agora. Lá é que nem aqui, só tem deserto e um monte de bomba atômica que jogaram lá nesse deserto. Só que aqui é o contrário, aqui só tem macaco e árvore. Ah, eu queria tanto subir naquela escada ali, não vai dar. Eu não quero que a gente... Lá dali para cá não vai dar. Não vai dar. O planeta dos macacos. O planeta dos macacos. Ele não pula ali ali... Pisca, pisca... É, nois está no Natal, não. Sim, então está nevando lá... Está período de Natal, não vai. Estava período de Natal... Agora eu não lembro. Falou lá na história. É, era final do ano, pô. Era Black Friday, pô. Black Fraude? Não, mas lá é Black Fly, não. Não, não é. Lá o governo tá disposto, não. De desimposto. Dá um tiro aí, Rafa, você chuta aqui. É. Opa, achei uma mochila aqui ó. Ai, bate ele, filho. Opa, eu achei um pouco. Opa, achei uma mochila aqui ó. Ah, acho que essa ai já tava cheia Pô, vai ser maneiro esse jogo, hein Qual? Qual jogo? Esse aqui, tá jogando Vai ser maneiro O problema vai ser que... A gente vai morrer igual um cão Comidinho de cachorro enlatado Ah, esse tipo de comida É aqui, a comida de cachorro enlatado é top É a melhor comida que tem Aqui é o fim do mundo Aqui é o fim do mundo Aqui tá chegando no fim do mundo Aqui é o fim do mundo Eles vão ver a comida de cachorro enlatado Vão querer Vão me degladiar por uma Cê, 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 cê É um mochê aqui, tio Queria pegar um carro desse E sair pirindo pela cidade Ah, foi Tanto faz Ninguém é louco de danificar Que ela escuta Todos tem medo que ela escuta Dez milhões Dez milhões Ainda vou chegar Apesar que agora lá no The Crew Não vou chegar mais em dez milhões não Toda vez que eu ver uma promoção de veículos Eu vou comprar agora Vou pegar todos os veículos Ah, isso é a missão Ah, isso é a missão Sim Isso é praticamente uma fazenda De aral Vamos ver Vamos ver o que é? Não tem que ser feito O que é? Ah não Tá dando não Sim, essas ofertas são maravilhosas Vou comprar todas agora Cinco minutos Ah, era Amanhã mesmo É, agora é só na pronta Continuação na pronta Sim É, agora é só na pronta Continuação na pronta Vou tocar um banjo Aqui pra ele ficar bem afinado Vocês podia comprar o Fallot também Pô, tá barato lá no... 60% de descontos Pô, mas ele leva muito tempo Ele custa muito tempo Esse que é o problema Oi? Ele custa muito tempo É um jogo que leva muito tempo pra jogar Esse que é o problema Ó quanto tempo tá jogando aí Joga direto Não tem como a gente ficar jogando sem direto Não, mas é porque eu Eu gosto dele, por isso que eu tô jogando aí Eita, caramba Pô, é mal ser Eita, caramba É como a atenção aí, cara Cê não quer comprar porque o... O cara lá... Falou que é ruim Que cara? Que é o Jonas Dava Jonas Ah, ele falou? Nem vi Eu nem vi Eu nem vi Isso aqui Hoje Vai levar muito tempo aí Tô rezando Faz comidinhas de cachorro Enlatada 20 minutos Falta 20 minutos Falta 20 minutos ainda pro Rafa Baixar e ele Vai debaixar Ah, pra empaixar também Ele meia cana É com certeza o passaporte né É com certeza o passaporte né Beleza Mike Valeu aí rapaz, boa noite Amanhã tu me fala como é que tá aí o joguinho Amanhã tu me fala como é que tá aí o joguinho Aleu aí Mike Amanhã a gente dá mais tiros O joguinho aqui é maravilhoso Dormir com a divisão Vou dormir é... Vou empacotar agora Outros edifícios Valeu Mike Você tá escutando? É o que rap? Tá escutando o que rap? Explosão Explosão Ouvi Não Valeu Fui rapaz Não dá nem pra fingir você Ah, o Mike mandou boa noite aí pra vocês rapaz Boa noite aí Mike Falou Valeu aí Mike Boa noite Valeu Mike Valeu Mike Amanhã a gente tá aí de novo É o Mikeão? Nós estamos no Fluke né É o carinha que mora logo ali? Sim É mesmo né gente Tá no Fluke né Tem que dar um dólar No Mikeão Tá ouvindo aí Mike? Tem que dar um dólar Não conhece o Mikeão não né? Conhece o Mikeão? Conhece o Mikeão Ihhh Tem quantos anos? Se for novinho não conhece não Duvido que o Mike conhece o Mikeão Não conhece não Tem que dar um dólar Hehehe Ah sim Lá do... Todo mundo odeia o Chris Sériezinha maravilhosa Valeu Mike Amanhã o Casimiro vai te dar um dólar Ele me lembrou do Mikeão Não, ele que tem que me dar um dólar Vamos ver Depois procura no YouTube Maicão Todo mundo do... Odeio o Chris Vai ver Porque eu não vou dar um dólar Tem macarrão também Valeu Mike Beleza, boa noite aí Valeu parceiro, boa noite